E a vacina? Funciona? Tem cura milagrosa pra câncer? O mundo vai acabar? Você sabe identificar uma fake news? Então se liga nessas 5 dicas! Primeiro, não leia só o título. Leia a notícia inteira. Eu sei que parece meio óbvio, mas tem gente que só cria o título pra te enganar. E se você não lê a notícia inteira, vai pagar mico e ajudar muita gente mal intencionada. Segundo, sabe quem escreveu? Conhece? De onde é? Pega essa notícia e joga no Google e ainda coloca na frente fato ou fake. E você vai descobrir na hora. Se ainda tiver com dúvidas, entra no site de quem publicou a notícia e veja se tem outras notícias tendenciosas. Se tiver, é fake. Terceiro, exageros. Bomba, bomba, bomba! Repassa o jeito! Isso a mídia não mostra! Isso a mídia ignora! Escândalos são feitos pra te impressionar. Não caia nessa! Muitas vezes não saiu na imprensa porque não aconteceu mesmo. Simplização. Quarta dica. É bom demais pra serenidade? É muito surpreendente? Parece absurdo? Mexe com as suas emoções e acelera o coração? Desconfie. Pergunta pra pessoa que te viu a notícia de onde veio. Provavelmente ela vai dizer que não sabe, que recebeu num grupo e só tá repassando. Aí você aproveita e avisa que ela foi enganada por uma fake news. Quinta e última. E se for uma imagem, você sabe reconhecer se ela é verdadeira? É fácil. Eu vou te ensinar, salve a imagem ou copie o endereço. Depois, é só entrar no site images.google.com.br. Clique na câmera e cole o endereço da imagem. Ou, se preferir, você pode enviar a imagem que você já baixou. E pra fazer isso, é só clicar nessa aba e selecionar o arquivo. Pronto! Agora é só você conferir os resultados. E assim, você vai ver se essa imagem é verdadeira ou falsa na hora. Se liga na dica. Não se deixe enganar. Não ajude a divulgar. Fake News. Quem pensa, não compartilha. Paranhananet. Internet de verdade.